Música O Batuba, no litoral norte de São Paulo, encanta pelas belezas naturais. Um paulistano apaixonado pela praia enxergou na região uma oportunidade para empreender. Eu sempre achei essa cidade uma maravilha natural. Eu me apaixonei por essa cidade. A mata, as praias. E eu também tinha dificuldade de me hospedar aqui. Então, o conjunto dessas coisas me deu a ideia de oferecer hospedagens numa condição acessível. E com limpas, arrumadas. E tratar os hóspedes melhor do que eu era tratado quando eu vinha pra cá. Mas o empresário não conta apenas com as maravilhas naturais e com o bom atendimento para atrair novos clientes. Dados do Ministério do Turismo mostram que, devido à instabilidade financeira do país, este ano os brasileiros vão procurar destinos mais perto de casa para passar as férias. E, diante deste cenário, a pousada tem investido para atrair visitantes de regiões próximas ao Batuba. Manter esse atrativo natural é uma das maiores preocupações do empresário. A pousada tem projetos de reciclagem e educação ambiental. Além de presentear os hóspedes com mudas nativas da Mata Atlântica. Então, nós levamos esse projeto de recolhimento de lixo, de doação de mudas de Mata Atlântica, de doação de literaturas ecológicas para os campeonatos de surf que acontecem aqui na nossa praia e em outras praias da região. É uma parceria da pousada com o meio ambiente. Música Música Música